E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui com a série de Max, The Curse of Brotherhood. Vamos continuar aqui essa história bacana aqui desse molequinho que tenta salvar o seu irmãozinho mais novo, né? Então, bora lá, vamos ver se essa fase vai ser difícil, se vai ser complicada, vamos ver se eu vou conseguir passar. Então, vamos torcer, hein? A Poça Sagrada, capítulo 4, parte 1. Bora lá! Ok, ok, então vamos continuar. O que ele tem que fazer, hein? Oh, tem coisa ali, hein? Pera aí. Tem algo aqui. Será que tem coisa pra fazer aqui? Vamos analisar. O que é isso que eu fiz? Não, pera aí. Não, pera. Que bodega, hein? O que devo fazer? Mas, isso aqui não tá aqui à toa, né? Vamos morrer. Pera aí. Deixa eu imaginar aqui o que pode... Ah, pera aí. Vai que é pra levar isso aqui pra algum lugar, né? Sei lá. Vai saber, né? Vamos ver. Vamos tentar fazer uma bola. Deixa eu ver. Querido, agora não passa. Ai, que saco. Pera aí. Opa. Acho que agora dá, hein, galera. O que vocês acham? Pera aí. Se ele subir aqui assim, ó. Consegui. Caraca, mano. Que louco. Morre por que saco menos. Não se sabe que tipo de... Eita, mas o que que é isso? É um sapo? Ele vai ter que pular nesse sapo? Acho que tem que aproveitar quando ele fecha o olho. Bora. Que louco, galera. Que louco, galera. Olha quantos. Cachorio. Caraca, mano. Que louco. Muito 10, gente. E agora... O que eu posso fazer aqui? Fazer uma... Fazer uma... Ah! Ah! Pronto! Muito bem! Olha aquilo. Ok. E agora? Ah, tem um olhinho ali, hein. Como ele vai pegar esse olhinho, gente? Ah, já sei. A gente vai fazer assim, galera. Vamos fazer uma jogadinha. Não, pera aí. Aqui mesmo. A gente faz uma jogadinha. Ele fica aqui posicionadinho. Quando a jogadinha passar... Ó. Vamos ver se vai dar certo. Aí ele pega a porcaria do olho. Ótimo! Perfeito. Agora temos que fazer outra jogadinha. Quebrar aqui assim. Esperar passar... Esperar passar... Isso! Tem outro ali! Ótimo! Perfeito! Agora a gente sobe aqui na jogadinha de novo. E tenta subir aqui. E tenta subir aqui. Muito bem. Estamos... A gente está indo bem. A gente está indo bem. Ih, a poça sagrada. Lá vai... A caneta. Colou-me. E agora, gente? Olha que massa! Nossa! Coitado do Max. Mas deu tudo certo. Vamos olhar direitinho aqui. Para ver se não tem mais olhinho para pegar. Nossa! Ele vai ter que escorregar aqui agora, hein? Chegamos aqui. Pegar a caneta. Agora é azul. Qual será... A força dessa caneta azul? Beleza. Vamos ver aqui, ó. O que ela está fazendo? É água! Nossa, que massa, galera! Agora é água. Que beleza! Muito bem. Vai, pula, mofio. Muito bem. E agora? Aqui, eu acho que... Não tem muito, assim... Segredos. Ok. Chega, chega, chega. O que a gente tem que fazer descer mesmo? Beleza. Conseguimos. E aqui? Ligar uma na outra? Ah, não. Aí fica... Hum... Entramos no impasse aqui. Ai, ai, ai. Errei. Bom, vamos ver. Essa aqui faz assim. Ai, eu tenho que... Ai, que ódio. Nossa, agora vai ser difícil, galera. Peraí. Essa aqui vai pegar ele aqui assim. E vai fazer assim. E essa aqui vai fazer assim. Vamos ver se vai dar. Ui! Não deu. Essa vai fazer assim. Tem que ser de uma forma que dê certo. Ai, deu certo. Impressionante. Mas tem coisa aqui, hein. Tem coisa aqui, pelo jeito. Ó. Algum segredinho. Olhinho. Você não é a única coisa que pode ser carregada por água, você sabe? Olhinho. Tem que pegar aquela pinóia lá. Beleza. Ok. Será que eu vou precisar disso? Então, eu vou levar lá pra fora. Eu não sei se eu vou precisar disso, né? Olha, temos a aguinha aqui. Tranquilo. Dá pra ele subir. Ó. Nem precisar. Mas ele não vai conseguir subir. Ah! Vai precisar da pedra, sim. Ok. Já entendi. O carinha falou que não é a única coisa que pode ser carregada pela água. Então... Ui! E aí? Como é que pega? Não dá pra pegar, caraca. Pera aí. Não. Tem que fazer uma coisa direito. Caracas. Beleza. 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 Ai, 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 ai. Muito bem. Alright. Ai, fica aí. Fica aí. Aí. Conseguimos. Nossa. O que será que é pra fazer aqui, hein? Tem uma coisa ali. E aí? Morri. Como assim? O que será que tem ali em cima, hein, galera? Acho que essa aqui joga pra essa. Não, não. Não deu certo. Morri, não. Essa joga pra essa. E joga pra lá. Não, não dá. Eu sei que deve ter alguma coisa ali. Que eu não tô sacando o que é. Ai, eu joguei pra lá. Nossa, que parte difícil, pô. Olha, quase, hein. Quase. Ai, peguei. Peraí, deixa eu tirar essa aqui, que essa aqui tá atrapalhando. Tem olhinho aqui. Tô escutando. Nunca que eu iria imaginar. Vai, mano. Shift. E aí, mano. Vira pra cá, cara. Pra cá. Aê. Beleza, perfeito. Abaixa. Agora que são elas, hein. Pega, pega, pega. Ai, caraca. Tem que fazer de novo o creche. Não. Não. Puts, grila, mano. Que mercadoria. Tinha dado tão certo. Peguei. Nesse pouquinho. Tá, agora tira essa daqui. Acho que ele tem que ir pra lá, né. Aqui. Beleza. Ai, não. Caraca, mano. Aí. Vamos lá. Não. Ai, que ódio. Vai, mundo. Caraca. Aê. Pula. Pula. Ih. Pula. Ai, caraca. Que susto. Tem bicho aí, hein. Opa, opa, opa. Nossa. E agora, gente? Parte difícil é essa aqui, hein. Subir. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Subindo. Tá, tá. Não. Não. Será que ele vai conseguir? Não conseguiu Ah, não dá, cara Que bodega Olha isso Ah, não Puxa vida Será que eu vou conseguir sair dessa? Acho que não, hein Tô achando que não, hein Esse vai Sobe pra esse Esse aqui vai pra esse Esse aqui vai pra esse aqui Essa é a ideia Mas se os bichos vão me comer Vamos lá Caraca, tem que ter uma distração Pra esses bichos Não tem nada de distração Não, esse aqui Esse é assim Esse daqui vai pra esse Esse sobe E esse vai lá pra cima Meu Deus Não Consegui Quase que ele cai Gente Que maluco isso Vamos ver O que tem que fazer Esse cara aqui vai pra cá Sobe Olha Uma corda Não 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 Nossa, que bodega difícil, cara. Ai, peguei. Peguei na cagada, hein, mas peguei. Acho que isso aqui serve pra dar ajeitada aqui pra ele, ó. Ui! Caraca, mano. Consegui. Vamos ver. Subindo. Tem mais? Molhado. O que será que temos aqui? Não, não vai. Ah, foi. Ah, não. Ah, não. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Peraí. Tá, agora eu preciso conseguir... Subir. Pronto. Consegui. Muito bem. Passamos de fase, galera. A próxima fase aqui é a grande queda. E o vídeo fica por aqui. Deixa eu pausar aqui. A grande queda fica pro próximo episódio, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok? Posso contar com vocês? Eu espero que sim. Coloquem aí nos comentários. Hashtag Dricks20k. E bora lá. Nessa força. Todos juntos. Vamos conseguir alcançar os 20k no canal. Ok? Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.